a família hoje estamos aqui no rancho do tiago velho seguinte família vou ser pai como assim é descobrir ontem e assim ó não tá não estamos bem né pai porque eu vou ter que vender o tiago você já sabe o que aconteceu né pai vou ser pai vai ser pai pai mano eu já tô até pensando em vender tudo bebê de romário vende só o chevette já paga tudo será que é caro ter um filho é caro né mano então o que eu pensei mano é preciso abrir a empresa que dê certo e a única empresa que deu certo é a caverna é a mineradora então mano hoje tá chovendo tá né tiago tá tudo molhado lá mas eu pensei em nós ativar de novo a mineradora então precisamos de funcionar no único que caralho você parece aquele cara lá do bichado é o bananinha mano eu vim pra trabalhar hoje com muita vontade velho mostre os bíceps olha lá não é preciso de cara forte para escavar e que não tem medo de ficar solterrado eu não tenho medo eu mergulho em qualquer buraco então galera dissemos os nigos estão evoluídos evoluídos vocês cresceram viadol tô fumando baixo para cima fazia tempo que não aparecia mas ó o pai tá mano vocês acompanharam a época que nós escavou não eu não acompanho muito dinheiro eu nunca trabalhei na obra hoje é o dia tipo nós comprava galera tudo no ouro era tudo no ouro tá ligado tudo assim ó pedra de ouro então vamos subir lá pra cima galera vamos pegar as mini moto bruxo vai de motorizadinha então amarra aí na cordinha uma revisãozinha nela que que você vai fazer tem que ficar corrente passar de ponte do galguidão mas o problema é que a motorizada não tem força então vamos amarrar atrás da folqueira olha a nova moto do velho caralho tiago falqueira então pega mano aquela era feia né eu eu vi mano eu vi o vídeo que você pintou as carinagem pensando né mano caraca parabéns mano motão em e aí as outras motos aí a mini moto tá na UTI eu subi mano isso aí cara quebrou a CG tá lá eu vou a CG eu vou restaurar as bocas mano o fusqueta não sobe hoje né Tiago lá pra cima a minha gaiola também sobe tá eu trouxe chevette por bem o chefe tá vazando óleo e eu tô sem o pneu biscoito eu estourei na última trilha que eu fiz então tá com pneu liso então nem vou fazer questão de subir porque mano hoje tá uma tá uma barreira né Tiago eu fui lá na trilha da um aço de cagaiola fui lá dar uma limpada aqui foi ruim para subir subiu no drag não e olha esses pneus né não tem nem comparação com meu pneu ali ó e que sem contar família que o fusca é tração traseira e o motor é atrás não é peso e o meu tá com a laje em cima da tração aqui bom mas é o seguinte vamos subir lá para cima vamos começar a escavar então vamos lá galera mostrar para o nigro e para o aqui é a caverna e como vai funcionar o novo trabalho galera só recebe se achar o ouro é então fechou se achar o ouro tão família deixa o like se inscreve no canal e acompanha essa nova fase aí olha o torto que eu vou ver olha o torto deixa arder ó estourou o pneu estourou estourou mano tu passou na quina do asfalto ali eu vi mano ele passou aqui quebrou a laje do Tiago aqui ó vamos lá então marra a cordinha Vini ali vamos lá caiu o pedal mano ixi tá se desmontando perdeu tá perdi o pedal tô aqui no bolso ô torto deixa eu te perguntar uma coisa você tem vários terno né tem vários terno porque meu deus é uma semana com esse terno aí parece é o mesmo cara é é tudo mesmo modelo não é o mesmo na verdade vamos acelerar pai vamos acelerar bora 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 família vamos começar a subir lá então que nem eu expliquei para vocês aí é você pai né mano nossa eu descobri ontem isso aí cara e foi uma loucura né velho porque é da hora né mano imagina daqui uns dias nós vai ter um novo integrante da equipe aí fora meu filho olha o moleque tudo encapacetado bora Tiago vai vai passa por lá na bomba já que a folqueira nova né mano é 400 cilindrado pra vocês terem noção família deixa eu encostar lá no bruxo atrás dessa motinha eu vou tomar uma barreira nas costas vamos ver se o bruxo vai subir nem eu consigo subir família porque hoje tá muito molhado vamos postar no bruxo no bruxão ixi a mini moto já vai peidar aqui e tá subindo bem família meu deus meu deus vai dar ruim isso aí cara meu deus que rolê família hoje vai ser de arder tá subindo bem tem que cuidar o tiago mano aquela folqueira ele passa por cima do cara bora bruxão bora bora pedala pedala ixi ixi maria que que aconteceu carai meu deus cara acho que não vai dar bom não família eita desgraça eu falei cara o tiago é doido cara pode desamarrar desamarra não subiu e o bel ficou para trás também pai desamarra vini desamarra não vai família o pneu do vini é liso ainda depois eu tenho que ir agora até eu fiquei pela metade do caminho aqui nossa mano tá muito liso família meu deus a moto não tem aderência nenhuma pai uau bruxo vai ter que subir no pedal mesmo meu deus cara a moto tá empastando família aí família falei pra vocês que nós vai abrir ativado novamente a caverna vai ser um baita projetão aqui nós vamos fazer uma ponte ali na nova trilha ô bruxo vamos desamarrar é que eu to sem pneu mano é eu vi desamarra ali cuida ai vini tampa a placa da mini moto essa mini moto aqui é bruxo boa sorte espero na caverna tá força mano pro bruxo descer depois sem freio isso ai vamo 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 vio biel aconteceu alguma coisa com o biel ó será que falhou a moto lá quer se voltar pra ver ele encontra o torpo deixa arder né vamo lá vamo na bomba vini e você vamo vamo pode ir família hoje a gente vai fazer umas trilhas também vamo abrir uma trilha nova vou atrás do vini meu deus vini é bem louco pai ó meu deus meu deus do céu vini cai fora não tem que acompanhar o vini não mano vamo lá família vamo derroter meu pneu também ta liso hoje cara nossa vini nossa vini já foi pai bora vini enrola o cabo enrola o cabo meu deus família passei por cima moça de barro na minha cara caraca mano as mini moto ta cara cuidaço cara vini vai aos tantos barrancos olha a roçara aqui cara que da hora mini moto é pau família Nossa, tá muito liso, cara Tá muito liso, Thiago Faz fora, mano Tá muito liso Que doideira É, família Motinha hoje não sobe direito, cara A boca, torta Você é animal Falei pra ti Acelera junto Você não acelerou Mas você tem que acelerar, pai Pedalar Você nem... Ele tava amarrado Também com os pés no chão Maneta Eu acelerando Ele com os pés no chão pra freio Sabe o que é o problema? Ele não ajudou no motor É isso que eu tô falando Aí a moto do Vini não tem nem pneu Tá zero pneu aqui Mas é o seguinte, família Já vai se acostumando com os toletes de barro Chega de andar de Audi Chega de só andar no kit Tá na hora Porra, olha o tamanho dessa porra Tá, mas essa obra aqui tá embargada já Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que funciona É o seguinte, mano As portas tá caídas Tem uma pepitona de ouro aqui Que ninguém pode derrelar nela Tira as portas daqui, pai Deixa aqui do lado As portas eu vou ter que arrumar Cuidado, cuidado, cuidado Não, deixa assim, deixa assim Meu, a cobra ali Não, não é cobra Tira essa aqui, pai Essa aqui Tá escorada ou não tá essa porra? Tá firma essa merda? Não, Vini, não, não Não tem essa Ó, seguinte, rapaziada Segura de vida não tem nessa empresa Vamos entrando Ô, Vini, para Consegue, Thiago? Tem escoragem? Essa daqui tem que ficar ligado Porque é molhado Galera, fica ligado É um deslize e nós ficamos aterrados Tá firme? Peludo aqui ainda Thiago, como é que funciona a iluminação aqui? Será que foi o LED pro saco? Tá sem bateria A bateria deve estar ruim Será que foi pro saco o LED? Vamos tentar ligar aqui Mas acho que tem bateria, tá? Cuidado aí, rapaziada Não vamos... Ô, cuida que é cheio de cobra dentro do buraco Liga o LED Tá cheio de mocego Uma coisa tem Você tem que girar a lâmpada lá pra ver Ô, Vini Thiago, eu acho que é... Eu acho que é a emenda lá na frente Cuidado na cara aí, Thiago Ô, Thiago A emenda do LED ali, ó Vê se tá funcionando Aqui, ó Emenda aqui, ó Aonde? Aqui, ó Liga o LED Nossa, não dá pra chegar nada, pai Não dá pra ver nada Não tem uma luz aí Vamos botar uma luz aí Eu não consigo ver a luz no fim do túnel Thiago, precisamos jogar o LED aqui, pai Senão... Ô, mas era pra tá funcionando, cara Eu não sei o que que houve aqui, tá? Ele tá conectado Não vai lá no fundo Dá uma olhada nos pilar primeiro antes de entrar Ó, essas coisas aqui em cima Olha só como a taula tá úmida, tá ligado? É meio perigoso Ô Thiago, hoje dá pra trabalhar Pera aí, pera aí, pera aí É isso ali, que é isso ali, viado Pera, pera Não corre, não corta Sai, vou sair, vou sair Sai, sai, sai Sai, sai, sai Cuidado aí, cuidado aí Sai, cara Sai todo mundo, velho Ô, cuidado Não, fica aí, Vini É melhor Não, não, fica aqui, viado Não tá desmoronando Porra essa Tá desmoronando? Sim, cara Porra essa, velho Ô, olha ali, ô Olha lá, cara Traga ela Ô, seu rato Ah, não, mano Ô, não brinca com essas coisas, velho Meu Deus do céu Quem que é que tá ali? Quem que é? O Cadela, tu autorizou ele a entrar no sítio, Thiago Eu nem vi ele chegando Não é ele, não veio Quem que é esse? Fica aí que eu vou ver quem que é Que vício desgraçado Meu Deus do céu Não, calma aí, deixa eu ver quem que é Meu Deus, eu vi a bruxa, velho Ô, Thiago, não é o caçador? Família Pode ser também Ô, Thiago O carrinho tá aqui em cima Escuta, escuta Será que não é o Obama? Será que é o Obama? Pode ser O Obama já veio tentar me trolar Só sei que tem a pá aqui, Thiago Tem um monte de coisa aqui Escuta, escuta Tem um urso no mato Escuta Nossa, mano, se eu pegar um bosta fazendo merda aqui no sítio, ele tá f*** comigo, cara Escuta, Vini, escuta Será que não é bicho? Quem tá aí? Ô, Thiago Tem que dar um tiro nas pernas num praga desse aí, cara Olha aí, ó, pegou nessas ferramentas e tudo aqui, ó Cuidado aí, eu vou jogar as ferramentas aí pra baixo Tem alguém aí? Não Ô, Vini, desce com o carrinho Ó, vai levar bala, hein Invadir terreno privado Vagabundo Vamo, Vini Ô, Thiago Dá pra não pegar a moto pra fazer uma ronda É trabalho de vagabundo isso aí, cara Tem muito lugar pra poder Eu posso pegar uma motinha e subir aqui agora Mas eu tô sozinho, né, viado? Tenho medo Roubamos ele Se eu botar o pé pra cá, derruba até a caverna Tem que pegar o lazareno desse, dar no meio dele O que ele jogou ali? Pedra? Terra? Terra, né? Olha o telhado ali, cara Cheio de terra ali Mano, eu achei que tava desmoronando o bagulho, viado Já perdi até a vontade de entrar nesse buraco aqui, cara Mano, mas é trabalho de moleque isso aí Ô, Thiago Lembra dos molequinhos que tá Tô vendo alguém lá, de preto Não dá pra ver nada, Thiago Dá um zoom no máximo ali Tá no máximo aqui Tá escurão lá Ô, lá, 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 lá Tem alguém ali Eu vou pegar Pega, Vini Vamos pegar Vamos pegar Pega, Vini Pega, Vini Corre, seu... Tem desliso da porra Vai, Vini Corre, Vini Você jogou terra na minha cara, seu animal Corre, Vini Gruda essa porra Gruda esse merda Pode grudar, cara Vai, Vini Corre, Vini Pegar um lixo desse e quebrar as pernas Pegar um merda desse aí, ó Invadir propriedade privada é tiro nas pernas Cadê o rato? Mano, deve ser conhecido aqui, tá? Com certeza Pra se esconder fácil assim, ó Já tá sabendo, né? Pô, se pegar eu vou dar só um Tá escondido perto, tá, mano Se eu pegar um dianho desse aí, cara Meu Deus Ai Ai, minha perna Ai, pisei nesse tocou, viado Ai, machuquei minha perna Segura aqui Segura aqui Ai, ai Pega a mão suja Machucou? Uhum Como? Eu pisei aqui da lada, virou pra nozelo Vamos tirar esse tocou aqui Vamos voltar pro acampamento Tem que pegar esse já da p*** Fode, mano Fode com o rolo do cara Fode Acaba com tudo, mano Os caras fazem merda lá dentro, mano Os caras sem noção Desmoronar de verdade já era, pô Não, não tem o que fazer ali Até chegar a resgate, não é? Morreu tudo Ai, que raio Igual você falou, ele conhece o lugar Que ele se esconde muito rápido Deve ser algum moleque aqui da vila Ou o Obama O Obama é Que Ele rodeia aqui Aqui assim, ó O Tiago fez essas armadilhas ali Agora o Tiago fez um poleiro na árvore Pra matar Pra matar não Pra caçar Ou pra ver bicho, não sei E o Obama tá rondeando aqui o sítio Mas eu acho que isso não é coisa do Obama Sabe por quê? O Obama não ia fazer Se ele vêsse nós entrando na caverna Ele ia Ele ia chegar e abordar já nós É isso que eu acho Eu acho que é vandalo mesmo Pode ser Mas andando aqui pelo sítio do Tiago O cara tem que ter coragem, tá? Sim É que agora o Tiago Família, ele dá uma sossegada Mas antigamente, ó Tava nem aí agora Tipo, ó O Tiago sossegou, mano Porque nas antigas Ele, mano Tava nem aí quem que fosse Entrou no sítio e levava chumbo Vamos voltar pra lá Deixa quieto, Vini Mas, ó Pra que se eu voltar pra cá, mano Eu prometo que eu me mato no meio desse mato Mas eu pego Tá perto? Porque ele é bom Ele se esconde rápido Os bosta aí Vai se eu pegar também Acomodar com isso aí, Tiago Só que... Mano, vou te dizer uma coisa Não tem a ser bonzinho Não, mano Não vai ficar barato Tem as tuas armas, mano Se alguém que tá vendo o vídeo aí, ó Fica preparado Que vai levar chumbo na rabiola Ó, aqui é propriedade privada, mano O cara não pode entrar aqui Pegou nossos bagulhos e tudo aqui, Tiago Cadê a carriola, Vini? Tá ligado que eu posso pregar o chumbo aqui? Sim, não dá nada, eu acho Meu terreno E aí, a carriolinha? Tá aqui, ó Aqui, ó Já desceu Nossa, agora o cara fica meio cabreiro, né? Tá lá em cima dele de moto, mano Não pega, mano O cara que tá... Sabe por quê? Tem muita trilha ali em cima Dá pra sair lá pelo vizinho Pelo outro lado E o cara que andou ali Ele conhece tudo, Tiago Eu tô achando que não é o Obama Sabe por quê, Tiago? Porque se fosse o Obama, mano Ele ia chegar aqui em nós Ele viu nós entrando aqui Ele ia dar os berros lá É vândalo? Então, ah, deixa ali Vamos trabalhar, família Família, seguinte Caverna tá aí, abandonada Só que assim, ó A gente tem a confiança nela Que não vai cair mais, cara Não caiu até agora Não vai cair mais Se a gente quer continuar o bagulho, tá ligado? Então vamos ver se o ledzinho Tá funcionando aqui O Tiago disse lá em baixo Pegar as ferramentas que a gente precisa Pra arrumar essa eletricidade E, ó Eu quero chamar o Atos Painel Solar aí Pra vir dar uma olhada nos painel, família Que tá tudo desativado aqui, ó Bateria aí, ó Tudo desativado A umidade também Acho que estragou os aparelhinhos aqui, ó Porque é um aparelhinho caro Então a gente Pra tocar a caverna Tem que ter iluminação Mas o Biel Os moleque colar aí Eles vão dar essa força pra nós Vamos reativar aqui a caverna, família Fechou? Então acompanha aí Eu vou ficar ligado também Se acaso Se for o conhecido, mano Chega em nós Troca uma ideia Agora não vem fazer merda aqui, cara Porque a gente tá correndo risco aqui Dentro desse buraco Pode desmoronar ali O cara joga a terra ali Pra fazer brincadeira sem graça Já estraga o nosso dia Tá ligado, família? Então acompanha os próximos vídeos aí Vamos começar a escavar Acho que eu vou fazer uma trilha primeiro Eu e o Thiago A gente vai ver a trilha lá Que a gente abriu E o próximo vídeo Vai ser uma trilhazinha insana E os últimos vídeos Aqui de hoje Do dia Vai ser escavando, família Vamos tocar aí Pra dentro desse buraco aí Fechou? Então não esquece Fortalece nós aí Deixa o likezão, tá? Tamo junto, família Tchau 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 Tchau